A Polícia Civil e o Instituto Ambiental do Paraná realizaram hoje uma operação denominada OLUC, óleo lubrificante contaminado. Eu acompanhei esta operação neste alvo, que foi no bairro Uberaba, agora pela manhã. Ao todo foram 49 alvos espalhados em 8 estados brasileiros. Neste caso específico, um homem que inclusive foi preso em flagrante, armazenava pelo menos 1.600 litros de óleo de forma ilegal e também fazia o transporte ilegal desta carga. Temos outras denúncias pelo Brasil de pessoas que pegavam o óleo sujo, davam uma aparência de novo a ele, filtrando, lavando muitas vezes, e reembalavam e vendiam a postos e a comércios também. A perícia foi acionada para ver se tinha mais alguma irregularidade neste local. Um balanço da operação deve ser divulgado até o final do dia. A Polícia Civil em todo o Brasil, então, atuando. A Bande, inclusive, acompanhou em diversos outros pontos do Brasil e uma matéria especial será exibida hoje no Jornal da Bande. Nós conversamos com o fiscal do IAP, coordenador do IAP, que acompanhou a ação. Pode liberar. Cada tanque desse reservatório deveria estar dentro de uma bacia de contenção para, no caso de um vazamento, conter esse volume que iria... Do jeito que está aqui, qualquer vazamento que der vai cair na galeria de águas pluviais e cair no rio Belém e vai atingir o rio Guaçudo. As empresas de grande porte que recolhem esse material, ela tem todo o licenciamento ambiental, tem todos os procedimentos que têm que ser seguidos para fazer o refino e colocar esse óleo de novo no mercado. Não é o caso dessa empresa aqui.